Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura amplia saneamento com construção de rede de esgoto no Chácaras Panorama. Prefeitura de Uberlândia prepara a implantação do projeto Peixe na Rede nas escolas municipais. Agenda cultural segue a todo vapor neste fim de semana. Primeira etapa da iluminação de LED no Parque Linear do Córrego Lagoinha já está em funcionamento. E ainda, vem aí o mega feirão de empregos da Prefeitura de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia anunciou, na manhã de hoje, para o início imediato das obras da rede de esgoto do bairro Chácaras Panorama 1 e 2. A nova rede terá extensão de aproximadamente 12 mil metros e vai beneficiar mais de 400 famílias que já moram no local e os futuros moradores. A execução das obras, com investimentos estimados de 3 milhões de reais, tem expectativa de ser concluída em 18 meses, que será realizada por meio de um contrato já vigente entre o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, e a COSAM Engenharia. A autarquia também será responsável pelo fornecimento das tubulações necessárias para a execução do serviço. Em busca de aprimorar cada vez mais a qualidade nutricional das escolas municipais de Uberlândia, a Prefeitura, ao lado da Secretaria Municipal de Educação, implanta o projeto piloto Peixe na Rede. Peixes serão incluídos, inicialmente, no cardápio de 10 escolas municipais selecionadas, que receberão filés de tilápia de um fornecedor regional, vencedor da licitação. Para prepará-los de forma correta e saborosa, a Prefeitura promoveu, na tarde de ontem, um treinamento de manipulação e preparação com o renomado chefe de cozinha e especialista em alimentação saudável, Zé Henrique Pareja. O curso, realizado no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais, Julieta Diniz, o CEMEP, foi exclusivo para cerca de 60 servidores municipais que atuam na alimentação escolar. Tânia Toledo, Secretária Municipal de Educação, conta mais sobre o novo projeto. Virada Cultural. Exposições, teatro e muito mais. A Programação Cultural de Uberlândia promete movimentar a cidade no fim de semana. Para as pessoas que apreciam bons eventos, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, programou uma agenda especial ao povo de Uberlândia durante o mês de setembro. Neste fim de semana, por exemplo, terão atrações especiais da Virada Cultural, além de exposições como Olhares sobre a Cidade, dos artistas Assis Guimarães, Elisa Ribeiro e Elvio Lima na Casa da Cultura. Final de semana recheado de coisas boas. Teatro Municipal com Virada Cultural, Teatro Neninha Rocha com dois grandes espetáculos, Killer Clau, no sábado, na noite de sábado, e domingo a Sacerdotisa Estrela e o Mundo. Todas as nossas exposições estão com mostras em andamento, abertas à população. Aproveitem! A programação completa você confere no portal da Prefeitura. A iluminação do Parque Linear do Córrego Lagoinha já está em funcionamento e a implantação segue em andamento. A parceria público-privada, a PPP, firmada entre a Prefeitura de Uberlândia e a concessionária Engie, segue ampliando as melhorias em iluminação pública no município. O mais recente exemplo é o Parque Linear do Córrego Lagoinha, que recebeu, nas últimas semanas, a ligação dos primeiros 24 postes de iluminação de LED, de um total de 62, que serão instalados ao longo da pista de caminhada do Complexo Recreativo. Para a ligação das 38 lâmpadas de LED restantes, após ajustes técnicos, a iluminação será complementada no local, beneficiando a população que usufrui da estrutura oferecida pela Prefeitura. A secretária de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, conta mais sobre essa melhoria no Parque Linear do Córrego Lagoinha. Agora nós estamos numa fase, a fase de modernização, ela já alcançou mais de 95%, que a modernização é a troca das lâmpadas antigas pelas lâmpadas de LED. E agora nós estamos numa etapa de ampliação de rede. Aqueles locais que não têm iluminação, nós estamos instalando novos pontos de iluminação. Então, principalmente em praças, Parque Linear, no Parque Linear do Córrego Lagoinha, agora nós estamos executando também, já está pela metade, a instalação dos postes e em algumas praças também. A previsão é a gente fazer a cada ano essa ampliação. A PPP também tem essa vantagem de fazer melhorias em locais mal iluminados. E é isso. Além disso, agora também nós vamos iniciar também as instalações das iluminações de destaques. 12 pontos da cidade vão ser iluminados com uma iluminação especial. E já está para iniciar aí. Logo a gente vai ver esse resultado. O mega feirão de empregos disponibilizará vagas para setores como industrial, construção civil, saúde, comercial, de serviços, bares e restaurantes. Com o intuito de oportunizar empregos e garantir renda à população, a Prefeitura de Uberlândia, por meio de uma ação conjunta, entre as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, e de Agronegócio, Economia e Inovação, promove no próximo dia 17 de setembro, um sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Arena Sabiazinho, um mega feirão de empregos. A Secretária Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Talita Jorge, explica agora como os interessados devem proceder. Olá, a Prefeitura de Uberlândia realizará no dia 17 de setembro, no Sabiazinho, um mega feirão de empregos. Como o prefeito Adelmo Leão sempre diz, o poder público deve ser no mínimo facilitador. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, facilitar o match entre as empresas e o trabalhador. As empresas que quiserem participar, entrem em contato no Cine Municipal. E o trabalhador que quiser ir no dia conhecer as vagas, se candidatar a um novo emprego, deve se cadastrar no site da Prefeitura de Uberlândia ou por meio das equipes da Prefeitura, que estarão a partir de segunda-feira, nos terminais Central, Santa Luzia, Moarama, e também na Praça Tubal-Vilela. Em mais uma ação de promoção da acessibilidade em celebração ao Movimento Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda, a Prefeitura de Uberlândia apresenta uma novidade para o público com deficiência auditiva. Da rádio Nossa Cidade, o meio de comunicação institucional passará a contar a partir da próxima segunda-feira, dia 12, com a intérprete de Libras durante as apresentações do Boletim de Notícias. Começa neste domingo, dia 11, a 28ª edição da Copa Futel de Campo, de futebol de campo adulto. Promovida pela Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, com a participação de 41 equipes, estarão divididas em oito chaves, sete com cinco equipes e uma com seis. A competição segue até o mês de dezembro com jogos abertos ao público e realizados em campos dos poliesportivos da Futel sempre aos domingos. Ao fim da Copa Futel, a equipe campeã, a vice-campeã, o artilheiro e a defesa menos vazada serão todos premiados com troféus e medalhas. O Busão Social já tem destino marcado para a próxima semana. A partir de segunda-feira, os moradores do bairro Osvaldo Rezende e proximidades terão acesso aos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação por meio do veículo itinerante. O veículo estará estacionado até a sexta-feira, dia 16, na Praça Adalberto Rodrigues da Cunha e é cruzamento com a rua Osvaldo Rezende, do meio-dia às quatro e meia da tarde. Lembrando que, pelo Busão Social, é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Nesta sexta-feira, por exemplo, o veículo ainda segue estacionado no bairro Alto Moarama, na rua Francisco Cândido Xavier, altura do número 641. Chino de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Bia Montes, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.